Fala menininha e Lorde, vamos tentar achar o chocolate mais barato e o mais caro do mundo? Vamos! Chocolate Kikakau, olha só, 0,25 centavos de real, o mais barato, em contrapartida, tem chocolate em barra de 50 reais. O chocolate mais caro em barra que você pode ter. Temos os chocolates suíços que tem uma variedade incrível de sabor, os poloneses que são muito maravilhosos também. E os brasileiros não ficam atrás, olha só a concorrência aí aparecendo, os brazuquinhas mandando bem, com coisas bem bacanas, diferenciadas. E as tradicionais marcas brasileiras já famosas do consumidor. E vemos ali os chocolates gourmet, especiais, diferenciados e esses que estão nas linhas medianas de mercado. Vamos experimentar tudo! E temos também aqueles de balcão que você pega ali no caixa do supermercado. Então esse é o guarda-chuvinho ranceboso de 0,25 centavos. Lorde Vinheteiro vai degustar essa iguaria. Vamos lá, chocolate mais barato do mundo, 0,25 centavos. Ele vai fazendo ali o unboxing bonitamente. Vai lá, manda a brasa e fala o que você sente. Nossa, parece recheio de bolacha piorando. Ele tem tanta gordura que o dente escorrega, olha. Tá vendo, eu mastiguei e ele não gruda um no outro, ele tem tanta gordura. Agora o Lorde vai experimentar o que seria um guarda-chuvinha chique de 15 reais. Vamos lá, Lorde, o que você achou daquele último que você comeu? Então eu juro, até agora eu até me troquei e continuo com gordura no céu da boca. Quando você come, é que não é uma ressaca quando você come o guarda-chuvinha. Então vamos para o chique agora, o chocolate de verdade. Sinceramente, ele tá um pouco velho. Tá meio mole, meio muxo. O chocolate também é gordura pura, mas é uma gordura menos vagabunda do que a da Pan. Ele não vale 15 reais de jeito nenhum. Vamos agora para chocolates brasileiros de aproximadamente 1,50 reais. Diamante negro e batom. Vamos lá, Lordão? Bem vagabundo, mas dá para engolir. O diamante negro também é um chocolate com muito açúcar. Você consegue comer um pouquinho, porque ele é muito vagabundo. Mas dá para engolir. E agora vamos para o intermediário de chocolate da Cassinô. Que vale 11 reais e 25 centavos. Olha só, tá bonito. Olha que quadrado ali, com as geometrias todas bem feitas, linhas paralelas intensas. E agora ele vai abocanhar. Vamos lá aqui, ele vai abocanhar. Agora, é a hora. Foi com tudo. Comeu. Vai sentir o leite. Ra-zo-ável. Ele valeria uns 5 reais, essa barra aqui. Ele tem gosto de gordura pra caramba também. Mas ele não vale 8,25. Guru, estamos no mercado mais caro da América Latrina. E vamos procurar o chocolate mais caro. No estacionamento desse lugar só tinha Porsche, Mercedes, Ferrari, só coisa chique. E encontramos um chocolate aí de 50 reais sem camas. Então já vai deixando seu joinha que nós vamos degustar ele pra você, meu amigo Zé Graça Master. E antes de mostrar o chocolate mais caro do mundo, se esse vídeo tiver 5 mil joinhas, deixa o joinha aí já. Nós vamos experimentar a coxinha mais barata e a mais cara do mundo. Se você tiver outra ideia também pra coisas baratas e caras, deixe um comentário. Olha só. Cafarrel, edição especial e exclusiva. Lorde Vinheteiro está dedilhando uma música em homenagem ao chocolate que ele vai colocar na boca. Isso é inédito, é incrível. E ele apunhala ali. Lá vai ele, nosso herói. Lorde Vinheteiro abriu bonitamente. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Vai, Lorde. É muito bom. Te nota que é um cacau bem quebradiço, né? Mostrando que tem pouca gordura e bastante pureza de cacau. Parece que as minhas papilas gustativas estão dando uma festa de arromba dentro da minha boca. Estão festivas querendo ouvir alguma música. Mas, infelizmente, é um preço muito elevado. R$ 50,00 por um chocolatinho de 100 gramas é muito caro. Mas foi uma experiência válida.